Hoje estamos recebendo ela mais uma vez, maquiadora e influenciadora digital, Tamislot, bem-vinda! Oi, tudo bem, Carol? Você tá bem? Tô bem, e você? Adorei já o brilho! Já tô no clima! Não, tem que ter, gente, não, tem que ter, né, que coisa! E assim, você sabe que até eu mesma sou muito básica, nessa época do ano eu consigo colocar um brilho. É o clima, né? Eu consigo usar um pouquinho. É, clima de carnaval é brilho, é cor, e é isso que eu trouxe hoje, hein? Maquiagem para o carnaval. Para o carnaval, fácil pra conseguir fazer em casa, sem muitos pincéis, na verdade quase sem pincel. Jura? Juro. Então é ali no... Muitas cores. Vou usar papel. Papel? Papel, vou ensinar essa dica. Papel, então vamos embora, vamos começar. Bom, tem várias cores aqui, como eu falei, a gente não vai usar pincel, é pra ser prático mesmo, tá? Papel higiênico, olha só, Carol. Papel higiênico. Gente, que legal. Uma paletinha colorida. Bastante cor, né? Porque carnaval a gente quer cor, a gente quer brilho. E o que não falta pra vender agora nesse momento são essas paletas, né? São cores. Muito fácil de achar. Então, hoje ao invés do pincel, a gente vai usar papel higiênico. E é muito fácil, porque o papel higiênico a gente vai fazer isso aqui, ó, vai amassar. Vai amassar o papel, porque a gente vai fazer algo bem legal, assim, bem diferente, bem doido, sabe? Então amassou o papel... É aquela, tipo aquele negócio, assim, a gente acha que vai dar errado, mas dá certo. É isso, é um efeito aquarela. Tá. Vai ver que legal. Amassou o papel pra ele ficar, assim, ó, bem amassadinho. Começa na primeira cor. Vou usar um amarelo, tá? Mas... Tá. A cor que você preferir. Passa na sombra. E começa, ó. Carimbou, é carnaval, né? Então ele vai ficar algo bem aquarela. Primeiro a cor tá ali. Gente! Carimba mesmo! E você vai ver que legal que fica o efeito no final. Já vou fazer as duas cores certinho. Que máximo! Dá certo com qualquer sombra. Qualquer sombra. É que essa escura, né? Com o tom, assim, fica... Aqui, vou pegar outro papelzinho. Menina, esse carinho fica perfeito. Fica, fica... Aquarela mesmo, diferente, né? Bem carnaval. Pego mais um, venho pra segunda cor. Vou passar um rosinha agora. Olha como fica no papel. Esse efeito desigual, ele vai dar um efeito aquarela. Entendi. Como se tivesse realmente jogado a tinta, assim, ó. Isso! Olha aqui. Isso é muito legal! Não é muito carnaval isso? E fica isso, fica bem desigual. Tipo uma tela mesmo, que você jogou ali a tinta. E assim, não tem problema. Tá um de cada jeito, sabe? Um olho de cada jeito. Porque a ideia é essa. Olha que divertido. Fica mesmo. E realça, né? Você só tá com uma pele. Só tô com a pele. Tá. Pele pronta e aqui na pálpebra só um corretivo e só. Ô gente, é legal que assim, a gente traz o quadro toda semana, a gente tem oportunidade de conhecer maquiagens diferentes. Mas é tão bacana quando é algo realmente surpreendente, totalmente diferente mesmo, né? E todo mundo consegue fazer isso aqui, né? Sim, eu acho que é até meninadas, né? As crianças, enfim, dentro de uma faixa etária que já tem uma sombra própria pra idade e tal, podem dar uma brincada. Pegar a terceira cor aqui, a roxinha. E também não precisa nem ser colorido, né? Se você gosta de tons mais básicos também, dá pra fazer também. É, até com uma com glitter, assim, né? Com glitter, dá pra passar glitter por cima. Ó, terceira cor. Carimbar aqui no finalzinho. Muito divertido. Muito. Olha, mas a forma como você coloca a aplicação fica muito perfeito. Ó, só carimba mesmo, sabe? E como aparece, como acontece, é como tem que ser. É como tem que ser. Porque é assim, é bem aquarela. Nossa, você já viu isso com a alça? Gente, e olha como você ainda conseguiu carimbar de um jeito que puxou, que desenhou. O povo vai ficar olhando e falando assim, como é que você fez isso? É, parece que é algo super elaborado. Mas na verdade é só o papel. Legal, né? Gostei. Muito legal. E aí dá pra pegar um delineadorzinho colorido? Porque hoje eu vou usar bastante cor. Tá. Opcional, tá? Delineador colorido. Vou fazer um azul aqui, ó. Boa. Fininho, colorido. E vamos lá pra nossa tela. Puxar o gatinho. Um tracinho reto. Outro retinho lá. A gente auxílios. Olha. Impressionada. Bem colorido. Isso tá super legal pra quem vai assistir desfile, né? Sim. Que vai pro sambódromo e tal. Dá um toque. E assim, muita gente gosta de usar glitter, né? Dá pra usar também. Mas aqui a opção hoje é sem glitter. É cor mesmo. Essa é uma paleta assim, meio neon, né? Essa é neon. São todas neon. Eu acho que com o neon fica ainda mais legal do que só um colorido, né? É. Ela é bem neonzona, tá vendo? É. As cores bem chamativas. Fica divertido. Fica. Tem todas as cores aqui. E assim, dá pra passar pelo rosto também, tá? Não precisa ser só na pálpebra. Então, pega aqui, faz pelo rosto. Pode inventar o que quiser. Uma pergunta. Embaixo da sombra, você tinha o quê? Algum primer e tal? Porque não tinha sombra marronzinha que às vezes vocês fazem de fundo, né? Não, não tinha nada. Era só o corretivo mesmo com pó. Tá. Pele pronta. Mas a pálpebra mesmo não tinha, tá? E esse delineado que eu tô fazendo aqui, ele também é opcional. Então, não sabe fazer delineado ou não quer, pula essa parte. Mas olha que lindo que fica. Gostei bastante, olha. Bem colorido. Pior que eu sou básica, hein? Mas no carnaval dá pra... Não, mas ficou muito bem feito, muito bem... É diferente mesmo, como você falou. Parece uma aquarela ali, até ela você... Pá! Jogou a tinta. Aí o olho aquarela com o papel é isso. Dá pra passar uma máscara, mas antes de passar a máscara, eu vou fazer mais uma graça. Vou lá e já volto. Tá bom. Então, pra gente não perder nenhum minuto dessa graça, porque é muito legal, super diferente. Volto já. Tá bom. Vai mandando perguntinha no arroba vocêbonitatv. Porque o Neve... Vamos lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no arroba vocêbonitatv. O programa hoje tá sensacional. E vamos pra próxima aqui, que você falou que você vai fazer uma gracinha. Agora uma graça. Vamos pra uma graça. Uma bela graça, porque a gente vai pôr mais cor aqui, tá? Ai, ai, vamos lá. Bom, agora eu vou usar sombras líquidas, coloridas, tá? Elas são multifunções, normalmente. É pra usar como delineado, sombra, pra fazer desenho. Bem legal. Olha. Peguei várias cores aqui, porque uma opção também é fazer bolinhas. Eu pego um pincel e com o cabo do pincel, a pontinha do pincel, eu vou molhar na sombra líquida. Já coloquei aqui no potinho, tá? Mas é aquela ali que eu mostrei pra você. E eu vou fazer bolinhas. Por onde eu quiser. É carnaval, então... É só usar. Aí fica bem legal, né? Parece até que você colocou... Parece até que você colocou... É... Ué, o paetê... É... Confete, né? É lantejou. Isso. Não parece com... Como assim? E aí eu vou intercalando as cores, ó. Olha lá, tem até o furinho no meio. Dourinho. E o cabinho do pincel, ele vai fazer o efeito bolinha, né? Aham. Pegou o pincel. Que é só carimbar também. Só carimbar. Diretora tá perguntando se é a prova d'água, como é que são esses produtos. Essa sombra líquida, ela não é a prova d'água, mas por cima dá pra passar um fixador, uma bruma fixadora por cima de tudo. E aí? E aí ele fica. Tá. E aí, ó, várias corzinhas, tá vendo? Ó, amarelinho agora. Você fica testando? Como é que é a sua criação, assim, dessas coisas? Eu fico testando. Fala assim, curiosa, né? Fala assim, deixa eu ver que eu vou inventar um negócio diferente. Carnaval, né? Tem que ter um a mais. E aí, ó, a diquinha do pincel, vai carimbando. Dá pra fazer por todo o rosto. Então, é a criatividade mesmo. Nossa, curti muito. Legal, né? Nossa, parece que é uma máscara. Dá. Dá pra fazer até o efeito máscara. Mas a gente fez aqui o aquarela, eu quis colocar só aqui do ladinho, né? Mas dá pra você criar a máscara mesmo, né? Porque você vai... Por todo o olho. Carimbando aqui, assim, volta, né? Assim, ó. E criando a forma que você quer. Ô, gente, isso é muito legal. Dá pra brincar muito. Aí, os olhos... É isso, temos duas opções aqui. O aquarela, que eu gosto muito, e as bolinhas. Tá linda. E você tá com o iluminador, assim, baixo? Deu um real. Iluminador é muito brilho, né? É. Vamos pra boca? Vamos pra boca. Temos mais dicas. É isso aqui? É. Ó lá. Vamos pra boca. Primeira opção de boca, então. Brilho, né? Brilho pra combinar com o carnaval. Vou pegar um gloss. Pode ser com cor ou incolor. Esse daqui ele é levemente furta cor. Mas a ideia do gloss aqui não é da cor, tá? É ser uma cola. Tá. Pro lábio. Então, pega o gloss. Aplica nos lábios. Pronto. Ele vai servir de base pro glitter. Gente, olha o efeito, assim, quando você abaixou os olhos, assim, né? É, a pálpebra. Olha, olha que legal isso. Olha que demais. Não fica uma aquarela muito brilhante, assim, muito colorido. Não, tá muito interessante. Meu Deus. Muito mesmo. E não tem erro, né, Carol? Porque, assim, não tem como dar errado. É algo que você vai criar ali. Você carimbou. E pronto. Não tem pincel, não tem que ficar, né? Não. Esfumando. Um diferente do outro, é assim mesmo. E aí, por cima aqui do gloss, eu vou pegar o brilho. Peguei um brilho rosa aqui, porque eu gosto de rosa, mas tanto faz, tá? Brilhinho. Pega com o pincel e aplico no lado. Pressionando. Ó. Que ele gruda tranquilo, né? Não tem problema. O gloss serviu como a base ali pra fazer a colinha. Muito chique. E você vai pra onde no carnaval? Vai passear? Vai pular? Vai desfilar? Olha. Vai assistir? Eu acho que eu vou mais assistir. É. Eu dou a dica pra vocês usarem no carnaval. Entendi. Porque eu mesma. Você é mais tranquila nessa época. Dica pra vocês pularem o carnaval. Boa. Mas tá muito linda. Olha que lindo que fica. Acho que tem que fazer uma sessão de fotos com essa bank, porque ficou muito legal. Olha isso. Aí você vai falando, fica um brilho assim. É, 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 é. E ó, você misturou várias cores e não ficou over. Então é uma forma mesmo de conseguir. É carnaval, é isso, né? E mesmo assim não ficou. E assim, você acha que a gente tem que se preocupar também com as cores escolhidas dessa paleta? Porque você colocou ali cores que conversam, né? Que vão fazer meio que contar uma história. Então poderia. A azul combinaria com a amarela também. Combinaria, mas o legal é você sempre colocar a mais clara no cantinho interno. Ah, tá. Então isso é importante. A mais clara sempre no cantinho interno, que vai abrir o olhar, então faz um degradê. Mais claro, a média, e termina sempre com a escura. Começa com a mais clara e termina com a escura. Entendi. Independente da cor. Independente da cor. Fazendo um degradê. Então pra testar a testa antes, de repente, na mão, pra ter uma ideia como ela, né, vai pigmentar. Isso. Você vai ficar mais clara. É, faz um testezinho de três coresinhas assim. Tem mais uma dica de batom. Vamos. Nossa, muito legal. Deixa eu tirar isso daqui, porque é o brilho, essa outra é mais cor. Mais bonito com essa, né, também. E são produtos acessíveis. São. Ontem a gente falou de produtos de cabelo acessíveis pra deixar o cabelo colorido. Eu acredito que esses também sejam bem acessíveis, né? Os de maquiagem. E é como você falou, é muito fácil de achar. Tô tirando aqui só pra gente dar a outra dica, tá? Tem gente que não gosta de glitter, então eu vou dar uma outra dica rapidinha também, que a gente vai usar os mesmos produtos do olho. E pra remover essa maquiagem... Lenço umedecido. Lenço umedecido, né? O demaquilante. E se ficar muito pigmentado, pode usar aquele que é um pouco mais oleoso. É, o cleansing oil. É. Só passa assim, ó, na hora ele sai. Mas o lencinho já... Porque o lencinho vai tirar junto com o gloss. Entendi. Sai tudo, tá? Agora pra boca. Segunda opção, eu vou usar... Pode ser batom, tá? Escolhe três cores de batom, mas eu vou usar aqui, ó, rosa, lilás e branco. São as sombras multifunções. Entendi. Pode ser três batons, mas eu vou usar as sombras. Tá. Vou começar, então, com o lilás. E aqui eu vou usar direto, então, no... do aplicador, tá? Porque ele parece um batom, ó. E aí eu vou começar... Vai ser um degradê, Carol. Então, eu coloco aqui, só no cantinho, o lilás. Bonito, né? O tom também que fica. Às vezes a gente não dá nada assim, né? Se ele fala, nossa, mas... É. Aí passa na boca, uau. Ó, tá. Lilás nos cantos. Vou passar um rosinha. Próxima cor é o rosa. Na sequência. E assim, tá? Depois você vai ver como vai ser legal pra misturar. Primeiro eu só aplica. E aí... Deixa eu passar mais um pouquinho de rosa. Vamos encarar, Juju? E pra afinar... A outra, Ju, ia ficar bonita. Já, já vou falar. Dá pra ter... É, tem que fazer o... Essa menina aqui, pra mostrar, Toninha, essa loira aqui, ó. Que eu falo que... Podia ser minha filha. Você tem que fazer essa make. Vai ficar linda. Reproduz. E aí você posta lá nas suas redes, tá? É sua cara. Não, fica maravilhosa. Beijo. Chamar de filhinha. Ela podia ser minha filha, né? É, parece, né? Tem 20 anos, eu fiz 40. Podia muito bem ser minha filha. Belezinha. Vou usar um branco aqui no meio. Você vai ver que legal que fica feito. Um branquinho aqui, ó. Primeiro é assim. Só coloquei. Tá? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Será? Dá certo? Quando volta... Gente... Olha o degradê. Que lindo. Aí fica essa parte do centro, né? Chamando mais atenção. Mais clarinha, né? Mais clara, né? Deixando mais... Ó. Fica um degradê. Que legal. Dá até pra você... Se fica muito marcado o dedinho... Ó. E combinou super com as cores que você escolheu pros olhos. Fez uma harmonia completa. É isso. Eu escolhi bastante cor, porque... Olha... Curti o carnaval mesmo, né? Parabéns. Mas são três técnicaszinhas, assim, que você pode usar juntas ou avulsas também. Só o aquarela, só as bolinhas, só o batom, pra não ficar demais também. Mas são três opções. Ficou lindo isso. Nossa, você vai fazer sessão de fotos aqui. Vai usar também, Carol? Vai testar também? Olha, eu vou te falar um negócio. Me surpreendeu. Preciso adquirir os produtos que eu confesso que eu não tenho uma paneta nenhuma. Mas quem sabe? Mas eu achei a técnica legal, vou testar até com outras sombras. Achei que ficou diferente, criativo, bonito, realmente prático, porque você não precisa de pincel, não tem que ficar lá, aquela meia hora lá e suma, suma, suma e o negócio não vai dar certo nunca. E ó, máscara de cílio tranquila e as bolinhas é muito fácil, né? Muito fácil. Você tem ali, colocou. Parabéns. Obrigada, Carol. Adorei. Adorei. É muito legal contar com essa criatividade, esse trabalho de vocês. A Tami, gente, é maquiadora, é influenciadora digital e ela está no TikTok e no Instagram com muito conteúdo bacana. Quem gostou, vai lá no arroba Tami com dois M's Y, Slot é S-L-O-T-Y, Tami, Slot, tudo junto, TikTok e Instagram. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Um beijo. Bom carnaval. Mas faz uma sessão de foto. Tá bom. Porque tá muito linda mesmo, porque a gente coloca ela nas nossas redes também. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Você também, ótimo carnaval. Vocês viram? A gente acha que a gente já viu tudo? Ah, não. Não vimos, não. Aliás.